A Polícia Federal e a Polícia Civil, com apoio da SEJUSP, Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, deflagraram na manhã dessa quarta-feira a operação Mais Fortes Que o Mal. O foco é o combate aos crimes de abuso sexual infantil juvenil no Estado. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Vale do Aço. E a Gisele, quem traz os detalhes pra gente aqui, a operação passou pelo Vale do Aço. Boa tarde pra você, Gisele. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esta operação da Polícia Federal tem o objetivo de coibir os crimes de abuso sexual infantil juvenil. Dezoito mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em todo o Estado de Minas Gerais, sendo que dois deles aqui em Ipatinga. Os materiais que foram apreendidos têm a finalidade para a Polícia Federal de justamente identificar quem são as vítimas destes criminosos e também responsabilizar, tentar desvendar quem são as pessoas também que consomem tipos de conteúdo, que são fotos e também imagens, fotos, vídeos de crianças e adolescentes. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de armazenamento e compartilhamento de imagens de abuso sexual de crianças e adolescentes, cujas penas somadas podem chegar a 10 anos de prisão. Eu volto com você, Nico.